a nossa 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 que que é isso meu irmão esse carro aqui é fantástico velho o carro bom e isso agora estamos de volta agora aqui com o Vapid Dominator GTT que é o nosso Mustangão né pessoal finalmente o Muscle o cara que a gente vai trazer aqui né que sei que tem uma galera que é pirada do Muscle então vamos lá pessoal ele já tá com configuração aqui de rebaixado tá ó já percebe que ele é um pouco escorregadio né mas também ele não é tanto assim né ele tem um certo nível ele é meio preso mas ele tá se mostrando um excelente corredor pelo que eu tô vendo aqui vamos ver como é que ele lida com as calçadas né e alguns relevos vou ver a questão de estabilidade dele aqui e é assim eu achei que ele até ele até que é estável passando por cima de calçadas e etc não senti que é um carro ruim não ele é bem dura na suspensão mas ele tem resposta rápida também na questão de suspensão então ele não vai dar ele não vai aparecer não vai dar problema para a gente né se você for correr para o modo racing né que é o que importa se você for passar o correndo uma calçada porque até hoje eu não sei se você sabe muita gente aí não deve ter pego todos vocês para ver mas é as calçadas faz com que o carro ele corra mais né que é um efeito chamado curvy boosting tá ligado que existe aqui no gta que é um efeito de um glitch que dá na suspensão que as emendas da calçada elas fazem que trepida você fica ouvindo o carro pode tocar fazer tudo 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 fica batendo nos pneus é porque esse som é o som do impacto da suspensão e aí isso aí faz com que aumente a velocidade do carro porque isso é desse jeito não sei cada jogo tem sua peculiaridade e assim ela não é no gta 5 mas o curvy boosting realmente existe tá pessoal ele funciona muito bem principalmente nessa parte das calçadas então você quiser dar um boost para poder correr mais é correr na calçada tá vamos lá apesar de não ser bonito mas vamos nessa vamos modificar esse cara aqui o jogo fechou pois bem estamos de volta agora aqui depois de ter aberto esse jogo que leva uma infinidade para poder abrir bora para choque vambora uau ok para choque traseiro olha eu acho que eu vou querer deixar o como é que é uma secundária aqui que é o seguinte eu vou colocar ele cromadão vou colocar ele cromadão vamos ver se fica legal né bonito assim todos os motores todos os motores são quase iguais né aí só tem diferença no filtro de ar antigo em cima eu acho isso da hora ó é bonito em preto assim foi legal hein bora filtro um fito de ar ó uma lasanha grandona duas lasanhas as cornetinha fito de ar legal por você se fito de adaptado assim a pontinha ficou bonitinho ficou bem adaptado duas nossa duas nossa do esse fito de ar aqui ó cadê o turbo tem turbo não tem turbo não por que será que não tem turbo vou deixar deixa nos comentários por que será que não tem curva e bora vamos lá deixa esse aqui pronto esquisitão mesmo hoje com spray de água vou deixar com spray de água bora por que não né olá escapamento vamos deixar para o último aqui escapamento da lateral tá puxa tipo mundo da frente mesmo não atrapalha nós não puxa aqui ó ok eu gostei dele mais para dentro assim você vê mais para dentro achei mais legal eu gostei mais para dentro vou deixar para dentro assim aqui tu tu pronto passa bora para nova deixa eu ver aqui se para lá não é uma bolhona feia rapaz trouxe nem acompanha o design do carro não vai fora ela nem ter vamos lá graça no radiador bora olha eu gostei dele limpo sabe não é feio ele com a grade original dele tá eu acho legal mas cara eu gostei muito dele removido também removida ficou interessante ah não nesse perfil não eu acho que foi legal não ah não 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 deixa original deixa de novo bicho quietinho tá bonitinho assim bora tá 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 bom ok tá deixaram original beleza travinho de capô deixa aqui assim ó olha Um cordinho, esse é um cordinho Capô Aham Tá bom Tá bom, decente, eu achei decente Achei decente Não é ruim não Eu vou deixar ele no Na primária Esse cara aqui, ele vai ficar colocando coisa de carbono nele Acho que não vai combinar legal Oh Podia ter o nome de buzina aqui De leira, tá ligado Ou sorveteiro, né, que a gente vai lembrar que é de leira também Engraçado demais esses gritos, bicho Eu rio muito Santo Antônio Luzes brancas, até que é bonito Nossa, azulão assim, ficou bem malvadão Aí, caralho Eu gosto é do laranjão Gosto é do laranjão, mano Carro antigo, pra mim tem que ter luz, tem que ter luz assim, velho Tem que ter luz assim O laranjão, ele é bem legal Ele beira o vermelho também Então, acho que fica da hora Estampa, bora Bora pra fazer estampa Ó, listra dupla Finalmente, porque a Rockstar gosta de fazer uma lista única Aí, pô Uma bela porcaria Caraca, velho Legal 69 Ô, Rockstar, para com essa luzão Já deu essa luzão Já bateu no topo Já não deu nem mais graça Nossa Diferente, né Mas eu não gostei Placa Colocar uma pretinha aqui mesmo Legal Pintura Vamos pra cor primária aqui Vamos finalmente testar aqui Nossa, que lindo Tô brincando Vamos lá, vamos ver clássico Lógico, eu quero pintura clássica Agora a gente vai Vamos lá, vamos ver agora aqui as saias Cadê a saia? Meu Deus Tá, essas entradas de ar aqui Beleza Meu Deus, tá Beleza Só que estranho vocês, cara Tá, vambora Colocar essa aqui Tá Olha essa aqui, meu Vai Voltei Tô nem ainda, vai Tá Eu acho Eu acho Que não precisa colocar Eu acho que não precisa colocar Esse aqui é um carro que ele é bonito Só do jeitinho que ele é Eu acho que ele é bonitinho do jeito que ele é Eu acho que essas coisas aqui muito infiruladas Não fica legal Não cai bem Bom, splitter original Ok Ele tem um splitter original Apesar que eu gosto dele sem splitter, viu Se tivesse um splitter menorzinho Mais discretinho Eu até pegava Eu até pegava pro carro Suspensão O carro desce bastante, hein Caramba Mas apesar que eu já acho que ele tá baixo o suficiente Então vamos lá Transmissão de corrida Caraca, ele já tá no máximo Já desde que o motor no máximo Que já colocou Insano Insano, insano Insano Simplesmente Vamos lá Potente Esse aqui é um carro potente, né Então vamos escolher um Compatível com ele aqui, né Vou pegar um decente aqui pra ele É Tá bom É isso Agora vamos ver aqui a cor, né Ó, eu vou querer esse aqui, cara Eu vou querer essa cor marrompada aqui Deixa eu ver se ficou muito claro Muito claro Eu quero mais discreto Mais escuro Bora, pessoal Bora finalmente pro teste Vamos ver como é que esse carro vai lidar Já vimos que ele corre muito bem nas ruas, né Ele corre muito legal Agora eu quero ver Esse cara Na pista Vambora Colabou, capitão Bora Caraca Nossa 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 Que que é isso Irmão, esse carro aqui é fantástico, velho Ó Tem que cuidar Tem que cuidar Ele roda É o cara Esse cara aqui roda Mas vou dizer pra vocês Esse carro aqui É promissor pra correr, velho É promissor Na moral Pra correr Já mostrou que é muito bom Agora pra drift Meu Deus do céu, velho Olha esse carro, velho Que que é isso, cara Que delícia, velho Ó Esse aqui é um desafio, viu Pra quem é Tá mais prozinho no drift aí Pegar esse carro aqui É um desafio bom Ele roda fácil Mas o drift dele promete Ó Que delícia de carro Que delícia de carro, velho Que carro bom E eu não tava nem querendo mexer com o Musco Porque Musco não é minha praia Mas me assustou O desempenho desse carro Me assustou Sério mesmo Ó Se eu tiver que trabalhar Eu tô trabalhando com o Double Clutch, tá, pessoal? Tô trabalhando o drift dele com o Double Clutch Se eu for tentar fazer sem o Double Clutch Deixa eu ver como é que fica Vamos ver como é que vai ser pra galera Que não tem no Double Clutch Vamos ver Tá se mostrando bom Beleza Peguei curvas fechadas Curvas muito próximas, né? Nossa Senhora Ó Nossa Se eu tivesse com um pneu esportivo Ele renderia até mais velocidade Porque ele teria mais aderência Teria mais aderência Nossa Senhora Nossa Senhora Que rendimento maravilhoso Eu vou até tentar uma Back Entry aqui com ele Eu só acho que vai ser difícil eu conseguir recuperar Ó Ele roda muito fácil Pega a pocinha de água Já era O carro bom Que isso? Meu amigo Não Deixa o seu like e se inscreva Se você gostou bastante desse vídeo Que recomende pros seus amigos Vou continuar trazendo mais carros pra vocês aqui Falta pouquinho Falta pouquinho Falta pouquinho Se não me engano Acho que faltam Dois ou três carros pra trazer ainda Né? Acho que dois carros Enfim Vocês vão ver Vão acompanhando aqui Tá? Agora Só espera Só espera Não compra o teu carro Sem ver os vídeos antes, hein? Vai vendo Que eu tenho vários vídeos pra trás Aí ainda Que eu lancei tudo ontem Mas é uma porrada de vídeo Pro carro pra vocês Confere lá Pra vocês Antes de sair comprando qualquer coisa Se você já fez a compra Vê qual é a melhor configuração Pra tu fazer um de vizinho Ou uma corrida Fechou? Valeu galera Um forte abraço pra vocês Espero vocês no próximo vídeo Ainda hoje Se liguem Vamos lá Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho